E aí pessoal, tudo bem? Agora eu tô... Acabei de abrir aqui meu caderno e... Eu tô na parte das memórias busianas De um carioca Eu botei busiana porque fica esquisito Cabufriense, é, Cabufriense, busiana, região dos lagos, né? Ou seja, eu morei dois anos naquela região Eu sou do Rio e morei dois anos lá Porque depois do meu intercâmbio, que durou dois anos De 2006 e 2008 É... Eu arrumei um emprego Eu queria trabalhar com hotelaria Eu arrumei emprego em Búzios Ou seja, aí eu tive que me mudar, né? O que aconteceu? Eu morava em Cabufrio Trabalhava em Búzios E estudava em Cabufrio Fiz hotelaria durante dois anos E nesse... Aí foi o meu primeiro contato com a hotelaria E... Eu trabalhei numa pousada em Búzios Em Jeribá Aí eu vou te contar Algumas coisas engraçadas Que aconteceram No meu primeiro dia No dia de trabalho Eu lembro até hoje Foi um... A pousada tinha fechado inteira Pra um casamento E tinha um... Só tinha um casal Que não era do casamento Que era um casal argentino Aí a minha amiga Tava me ensinando as coisas Eu tava... Como eu era novato Então... Você primeiro observa o trabalho E vai ajudando até... Né? Até dominar o... 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 O ofício E era um casal argentino Muito simpático Marcelo E a mulher dele Eu não lembro Só que aí... Enfim Só tava a gente É... Na recepção Não tinha ninguém perto Aí a minha amiga Olá, senhor buceta Tudo bem, senhor buceta? Sabe o que? Eu fiquei... Azul avatar Azul avatar Sério Putz Eu olhei assim Sério Aí eu fiquei assim Não sabia onde me enfiar Aí eu fiquei mudo assim Sorrindo assim Congelado Aí... Minha amiga... Enfim Aí o casal passou Só cumprimentou E foi embora Aí vira minha amiga Tá tudo bem? Tá, né? Minha amiga Márcia Maravilhosa Aí... Eu falei Mas... Ah, não É porque o sobrenome dele É buceta Mas se escreve com dois S Enfim Falou de uma... Mais em argentino Em espanhol É buceta mesmo Gente, aí já começou assim Começou assim E eu lembro que a noiva era muito chata Porque toda hora ela parava na... Na recepção E pedia uma coisa Assim Olha, a luz De não sei aonde Queimou Ai, me ajuda aqui Não sei o que Eu preciso fazer isso Caraca, a mulher era histérica Assim Ela era muito histérica Eu não sei como Minha amiga Tinha uma paciência Eu fiquei perdido Eu parecia assim Tiros e columbais Tipo assim Só vendo Os tiros passando Eu fiquei meio chocado Primeiro dia foi meio assim Meio Só um É só um Um teaser Do que ia acontecer Porque eu fiquei 10 anos trabalhando em hotel Direto Saia de um hotel pra outro Fiquei 10 anos direto De 2008 A 2018 E aí Paralelo a isso Eu comecei o trabalho de temporada Que é o Airbnb Enfim Que é o A nova hotelaria Digamos assim Com uma nova roupagem Desde 2012 Ou seja Já tem Vai fazer 8 anos esse ano É Tem outras histórias Né E uma dica pra vocês Que eu morava em Cabo Frio Trabalhava em Búzios É Por exemplo Quando você for pra região dos lagos É bom você Se você gosta de cidade E por exemplo Eu não me imaginava Eu não me imaginaria morando em Búzios Porque eu sempre fui do Rio Enfim Cabo Frio tem uma cara mais urbana E Búzios E Búzios é uma vila de pescador Então assim É uma outra vibe Assim E o próprio desenho da cidade É uma península Então Você não consegue andar muito a pé Você tem que ter carro pra tudo Moto E Cabo Frio Eu conseguia fazer tudo a pé Ônibus A pé Enfim Fazia tudo Era muito mais simples E as praias de Arraial São maravilhosas Né Assim Eu acho que é muito assim Cabo Frio É o lugar pra você ficar Que tem mais estrutura Arraial É pra você ir às praias E Búzios É o glamour da noite Rua das pedras E tal Bom Eu vou lembrando Mais coisas depois E E vou postando